A gente fala agora sobre saúde, porque o diabetes é uma das doenças mais comuns no Brasil. O Ministério da Saúde estima que cerca de 20 milhões de pessoas já convivem com a doença no país. E cada vez mais pessoas jovens estão iniciando o tratamento mais cedo. E isso indica que muitas pessoas não têm seguido os hábitos alimentares e comportamentais de forma correta. Acompanhe a reportagem. O Gerson tem diabetes há 28 anos. O histórico dele vem de família. Pai e irmã também foram diagnosticados com a doença. De lá pra cá, o tratamento se mantém contínuo e acompanhado de perto pelos profissionais de saúde. O pai só passou a insulina. Nos primeiros dias achei ruim, depois acostumei. Do dia, na parte da manhã, eu tomava uma dose. Antes de dormir, tomava outra. Aí, de repente, era uma médica. Eu até esqueço o nome dela. Falou, ó, Sr. Gerson, a insulina está ruim para você controlar. Você tem que tomar uns remédios aí. Ele me passou uns remédios aí. Eu lembro muito bem dele, porque eu estou acostumadíssimo com ele, que é o Xiguidu e o Nesina Pio, que tomam ele até hoje, controlo. Até os médicos que... Porque tem tempo que muda os médicos, né? Aí, me elogia, né? Falar que eu estou conseguindo um bom controle, né? Porque ontem mesmo, ontem da manhã, eu purei o dedo e deu 68. Quando recebeu o resultado positivo, o Gerson ainda estava na ativa e fazia parte do efetivo policial. Naquele dia, a vida dele mudou totalmente e a saúde passou a ter um valor ainda maior. Mas eu como de tudo. Os médicos falam assim, você não vai estar com vontade de comer um negócio aí. Não como. Pode comer, eu como. Eu faço doce aqui em casa, eu como. É pouquinho também, né? Certo? É isso. Ele fala, você está fazendo exercício? Eles cobram também, né? O dia 26 de junho é marcado pelo Dia Nacional do Diabetes. A doença causa a falta de insulina ou a incapacidade do hormônio de exercer as funções no corpo, assim elevando a taxa de glicose no sangue. Em Três Lagoas, cerca de 8.300 pessoas têm diabetes, sendo a maioria delas mulheres, com 4.900 diagnosticadas. Mas esse número ainda pode estar subnotificado, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde. O diabetes é classificado em dois tipos, o 1 e o 2. O 1 é mais diagnosticado em crianças, mas ele ainda é menos frequente. O tipo 2 é o mais prevalente, sendo diagnosticado em pessoas com idade mais avançada, acima dos 40 anos. Porém, os dois tipos da doença têm atingido cada vez mais as pessoas mais jovens. O diabetes está principalmente associado a fatores genéticos e também aos maus hábitos alimentares e o sedentarismo, que podem causar a obesidade, como explica o médico e diretor de saúde coletiva, Vinícius Neves. A diabetes tipo 2 tem uma relação familiar importante. Porém, o estilo de vida é muito mais determinante até. Então, a gente tem pessoas que têm familiares com diabetes na família, sim, mas conseguem controlar bem e não desenvolver. E tem pessoas que desenvolvem, às vezes, o diabetes sem mesmo ter algum familiar. Então, são fatores, né? A questão familiar você não controla, mas controlando os fatores de risco, né? Que é a questão da alimentação, do peso, da atividade física, isso você consegue, de repente, evitar de desenvolver. Se não tratada, a doença evolui para quadros graves, como a hipertensão, e também pode causar acidente vascular cerebral, o AVC, que é uma das principais causas de mortes no Brasil. Quando diagnosticadas, as pessoas com diabetes precisam mudar completamente os hábitos e a alimentação para conseguir manter o controle do açúcar no sangue. Então, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é controlar a alimentação. E aí, passar para um profissional, de preferência, um nutricionista, que sabe ajudar a pessoa a manter coisas que, de repente, ela gosta de se alimentar para que ela não perca o prazer na alimentação, inclusive, mas também controlar aquilo que vai mexer demais no açúcar do sangue dela. Então, o controle da alimentação é fundamental. Aliado a isso, medicações que vão precisar ser necessárias, mas também uma prática regular de atividade física. Em atividade física, pode ser a que a pessoa tiver preferência ou aquela que ela conseguir fazer com maior frequência. A gente costuma dizer que a atividade física ideal é aquela que a pessoa consegue fazer e continuar. Então, pode ser caminhada, pode ser academia, pode ser dança, pode ser jogar algum esporte, praticar qualquer coisa, desde que ela consiga perder calorias naquilo. Então, precisamos desses três componentes, a medicação, o controle da alimentação e a prática regular de atividade física. Sem qualquer um deles, o controle nunca vai ser adequado. Com o avanço da ciência, foram descobertas novas formas de tratamento e medicamentos. Alguns foram incorporados pelo SUS, como medidor de glicose pelo dedo. Outros ainda só estão disponíveis na rede privada, como os dispositivos subcutâneos e a bolsa de insulina, que são encontrados por um alto valor e dificultam o acesso. Para Vinícius, os avanços são importantes e contribuem para quem depende do tratamento. Tem, a gente tem diversos medicamentos que nas últimas décadas têm aparecido, que têm principalmente postergado a questão da pessoa precisar realmente tomar insulina. E mesmo as insulinas, têm surgido novas insulinas, melhores. Então, as que eram lá no início, causavam muita rejeição, depois a gente passou por um tipo de insulina que a gente ainda utiliza bastante. Mas a pessoa, às vezes, tem que tomar duas, três, quatro vezes no dia. Hoje a gente já tem insulinas que você toma uma vez no dia e o controle é melhor. Tem medicações orais também, que já tem também conseguido fazer um controle muito bom da diabetes. Então, hoje a gama de medicamentos é bastante disponível. São vários diferentes, para funções diferentes. E aí o profissional médico pode manejar isso conforme a individualidade de cada um, conforme cada pessoa, para que ela evite chegar na insulina. E se chegar, também tem alternativas boas aí, que evite o número de picadas em excesso. O município de Três Lagoas oferta um programa de controle e combate ao diabetes, que conta com uma equipe multiprofissional, que inclui educadores físicos, nutricionistas, psicólogos e clínicos especialistas.